Olá, companheiros e estrelinhas! Tudo bem com vocês? Espero que muitíssimo bem. Chegando, chegando aqui no canal Rosélia Carvalho, sou eu mesma. Muito prazer, se você é novo, ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer, se você estiver chegando aqui agora nesse cantinho, então, gente, fique conosco, se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho, aperta esse sino, tá bom? Pra ficar entre aspas. E também, taca o dedo nesse like aí pra cima, positivo. Então, deixa o seu like no vídeo. Vem pra esse vlog, gente, esse vlog tá demais. Estou iniciando esse vlog hoje, em 28 de julho de 2022. Hoje é um feriado. Feriado. Vou mostrar aqui os bastidores aqui de umas gravações de vídeos pra escola, que você já sabe que eu sou professora de história, então, vem pro vídeo. Hoje é um feriado, gente, hoje é feriado estadual, então, eu sou do Maranhão, gente. Dia de adesão, dependência, é isso mesmo. A nossa cidade é histórica, todas são, mas a nossa também é histórica. A nossa cidade aqui, gente, que eu moro é a cidade de Caxias, Maranhão. Procura no Google aí que você vai ver cidade que tem a Guerra da Balaiada. O grande ato que é associado é a Guerra da Balaiada do século XIX, de 1838 a 1841. Então, olha aí no Google, pode pesquisar à vontade, que tá lá as ruínas da Balaiada. Ô, gente, são ruínas feitas de pedras, foram feitas à mão, gente, pelos escravos. Então, é uma cidade histórica e hoje é o dia de adesão do Maderil à Independência. Estude mais um pouquinho sobre isso aí, qualquer coisa, professora de história aqui, ó. Deixa o like. Então, pessoal, eu tô me tirando o óculos. Eu vou já, daqui a pouquinho, eu vou gravar, eu acredito que dois ou três vídeos pra postar no programa da escola. Trabalho, tô trabalhando em uma escola, agora eu tô em duas escolas, uma na zona rural e uma na zona urbana. Vou nem explicar direito não, que é muito confuso. Então, eu tô aqui procurando o cantinho, vou procurando um espaço aqui pra eu gravar. Mas esse eu achei um cantinho aqui em casa que é perfeito pra gravação, né, gente? Deu super certo e vou fazer de novo. Então, tava ali arrumando as coisas porque fiz faxina, gente, olha. Fiz faxina antes de ontem na casa. Digo, vou fazer faxina hoje pra não fazer amanhã, pra eu poder fazer minhas coisas da escola e do YouTube também, né, que eu gravo pro canal. Gente, não deu certo. Ontem, tudo sujo. De novo, peguei, limpei tudo de novo. Até coloquei no vlog de André Luiz, no canal de meu filho, viu, gente? André Luiz Carvalho, link na descrição. Acompanhe ele lá no YouTube, se inscreva no canal dele. Vai lá no Instagram dele também, arroba André Luiz, tudo junto, andei lá em RC. O meu é arroba rosélia.rc, certo? Sou tagarela. Então, pessoal, eu fiz faxina de novo. Aí, hoje, eu olhei pra casa, precisando de novo. Só que nem faxina hoje, não. Seria que é só um tapinha na casa, mas eu não vou falar. O tapinha vai ser só a vassoura. Não tem condições, gente, de eu limpar tudo de novo, não. Porque senão eu perco muito tempo, gente, com as coisas da escola, as coisas do YouTube, as coisas da vida. Não separei a roupinha. Eu tomei banho já faz, ó, um tempão, é que o cabelo tá secando, ó. Finalizei ele, assim, tá secando aqui. Gente, eu tô sem make, sem nada. Meu óculos. Deixa meu óculos. Não pode. Bora. Vem aqui, vem. Mãe, eu comei a banana mais. Tu comei a banana todinha? Joguei no lixo. Tu jogou no lixo. Tu jogou a banana no lixo. Deixa eu olhar. É, jogou a casca da banana no lixo. Tu não jogou a banana no lixo. Olha, gente, o pitoquinho de gente. Que é banana. Au! Por que que eu disse ao se foi na câmera ou não foi na minha cara? Ó. Mais banana. Vai lá comer. Minim gosta de banana. Bora. Bora. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem comigo aqui, vem. Vem, André. Assiste aí, que eu vou vir aqui e mostrar um negócio pros amiguinhos. Entrando aqui no quarto. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu vou usar. É, tá bom, meu filho. Gente, eu separei aqui, olha. Eu tô separando aqui esse. Vocês viram que eu tô sem brincos, né? Tirei o que eu tava usando. Então, separei esses brincos na cor laranja. Gente, eu sou a louca dos brincos, do esmalte, do batom, enfim. Eu separei dois batons. Esse aqui vermelho, mas ele tá muito forte, esse vermelho. Só que na câmera, quando eu coloco ele, eu passo assim um pó compacto por cima. E ele fica, ele não fica... Aí, quando eu passo o pó compacto por cima, pessoal, ele não fica forte, tá? Ele fica fraquinho. Eu não quero um batom chamativo na hora de uma aula. E tem esse aqui que é o Orquídea, que eu tô até usando ele. Ai, vai combinar com as minhas unhas. Meu Deus, minhas unhas não tão muito legais, mas vai ficar assim mesmo. Brincos, batons, aqui é a minha blusa. Vou usar essa daqui. Aprecio as pequenas coisas. Oi, gente, quem me deu essa blusa foi meu irmão, Rogério Carvalho. Link no canal dele na descrição, sempre. E eu vou usar essa blusita. Deixa eu tirar aqui os brincos. Aqui, gente, tô no outro quarto. Aqui é a impressora, tá? Olha, vou usar essa blusa aqui pro vídeo. Eu vou usar esse short, não vai nem aparecer direito esse short, vai não. Então, que eu vou... Não vou botar pra aparecer, não. Deus me livre, gente. Tem uma aula. Então, vai ser esse aqui. Eu separei aqui, gente, a maleta de maquiagem. Gente, eu vou gravar. Faz dias que é pra eu gravar sobre essa maleta de maquiagem. Eu ganhei a maleta. Aí, as makes são minhas mesmo, sabe? Fui comprar lá uns pouquinhos. Aí, no caso, pra hoje. Depois eu gravo, tá? Mostro a minha maletinha. Minha irmã, Rosana Carvalho, que me deu. Gente, vou deixar o TikTok da minha irmã aqui na descrição do vídeo. Minha irmã tá arrasando, galera, no TikTok. Olha aqui, olha, tem aqui. Eu vou usar só um... Eu vou usar um pó compacto. Esse aqui, ele é novo. Só que eu acho que não vai ficar legal pra mim. Número 212, eu acho que não vai dar bom. Quase tudo é a bom. Mas não vai ficar legal pra mim. Não sei, tô suspeitando. Mas eu tenho um pó compacto antigo aqui. Eu vou usar um pó compacto. Não, um pouco de base. Um pouco de pó compacto, um pouco de corretivo. E vou usar esse aqui. Esse rinho, lápis pra olho. E esse rinho. Gente, a maquiagem é bem simples. Eu não quero nada chamando a atenção. Só isso. Eu acho que nem base eu vou usar. Vou tacar só um pouco de pó compacto, um pouco de corretivo e rinho em lápis. E um batom na boca. Já era. Então, esse aqui é pra gravação. O que mais, o que mais, o que mais? Ah, mostrar o texto. E vou mostrar um, gravando um pouquinho pra vocês depois, tá? Aqui é o livro. Nós usamos esse livro aqui, gente. No caso, é pra sétimo ano hoje. Esse livro aqui, gente. É de Gilberto Cotriz, Jaime Rodrigues, Historiar. É de 2020, né? Até 2023. Ele vai valer. Vamos trabalhar sobre o capítulo 6. Povos africanos. Então, vou dividir o capítulo em duas partes. Já dividi, na verdade. Eu vou gravar até aqui, ó. Vou gravar quatro páginas daqui. Só que aí eu pego mais informações do capítulo. Passo pro caderno. Tudo meu é anotado, gente. Passo pro caderno pra não esquecer. De lançar a linha de meu filho ali. De ele brincar. E é isso. Minha piranha que eu tirei, mas já coloca. E o meu cabelo, vou deixar ele um pouco preso. Metade solto, metade preso. Mais ou menos isso. E o cantinho de gravações. Eu vou usar o quarto número 1. Esse quarto aqui é meu. Meu filho fica com a gente aqui, né? Eu vou só afastar aqui. A lixeirinha dele, que é perto do BES. Esse espaço, gente. Como já é... Gente, vocês viram essa gigante moriçoca? Eu vou usar esse espaço. Da última vez eu usei. Esse espaço ficou bem legal. Eu coloco uma cadeirinha aqui e fica perfeito. Eu tenho um tecido que eu uso atrás. Mas eu não vou usar desta vez, porque a parede tá ótima. Então, vou ficar aqui. Aí tem a cama, vai ser o suporte. No caso, vou botar o tripé. Então, queria que vocês ficassem... Eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver gravando. Não sei como que eu vou fazer isso, porque o celular é este aqui, ó. Minha câmera, meu tudo, faz tudo. Mas eu vou gravar um pouquinho. Eu coloco pra vocês aqui como é que eu tô vestida, na hora o cabelo, como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou prender ele assim. Prender um pouquinho. Vou colocar os brincos também. É isso. Eu mereço bastante likes, inclusive o vídeo que eu vou postar em outro canal. Mas esse canal é destinado só à educação, tá? Só à escola. Então, é só pros alunos mesmo, tá bom? Vai sair depois. Não vai sair em julho. É sair lá pra agosto. Porque a prioridade do momento é o da escola, gente. Com certeza é da escola. As minhas que tão me vendo, ó. Beijo, meninas e meninos. Que eles me assistem. Voltou? Vem, André. André. Ô, bota a chave. Tu botou? Isso. Não, a chave. Esquece isso aqui, ó. Bota a chave no buraquinho. Bota. Botou? Qual a outra, neném? Eita, André. Tu vai estar preso, neném. Vou chamar teu tio ali pra te tirar daqui. Não sei como. Tu tá preso. Mãe. O quê? Papai. Tira. Não, teu pai não tira não. Teu pai tá trabalhando. Ai, tu quer que eu abra? Olha, ó. Por aqui não entra não, ó. Neném não mexe em luz aí, não? Põe o amor. O quê? Cadê tua mão? Bota tua mãozinha aí. Eita, neném. Tu é malinho. E agora? Ó a chave, ó. Passou por baixo. Mãe, dá pra abrir? Vai abrir. Pois pega, aí. Vai, isso. Vai lá. Tenta abrir. Tenta abrir. Isso. Bota no buraquinho, neném. Botou? É. No buraquinho, botou? Porra, bota. É. Neném, tu conseguiu. É, deixa eu ver. Rapaz, parabéns. Ó aí, ó. É pra tu nunca mais fazer isso. O neném tava preso dentro do banheiro. Peraí, não tira a mão, não tira a mão. Viu? Tá bem que ele conseguiu abrir. Mas é esperto, porque senão eu não vou deixar essa chave, não. Rapaz, esse menino. Viu? Mamãe, já tô cansado. Eu de gato, tá cansado? Aí ele disse, mamãe me dá a chave de novo, que ele botou pra mim, por debaixo do buraquinho. E ele cai dentro, chorando como foi. E a mãe, minha tia quer arrebentar a porta. Aí ele me deu a chave por baixo da porta, eu de gata, neném. Ele chama o papai, ele tá até trabalhando. Aí ele me dá a chave, mamãe, de novo. Aí eu mandei a chave pra ele, ele botou. Aí abriu. É esperto. Não pode ficar preso bem ali, ó. E viu? Não pode ficar abrindo aí, não, neném. Pra que tu quer chave de novo? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, menina, brincando. Ih, eu vou chamar até o tio pra arrebentar a porta aqui. Não pode fazer isso mais, não. Essa é a outra chave, eu vou esconder tudinho. Mãe. Vai. Bater. Bater em quê? Joga no lixo. Fecha a porta do quarto. É banheiro. Bora. Fecha. Sai. Sai, 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 sai. Ei, pro teu avô, isso ficou preso, ó, gente. Vou botar a camisa do Flamengo. Ele que corta, nem nesse boné. Tá tudo sujo. A gente vai pra casa da Bia agora, é? Vamos embora, eu te deixo lá um pouquinho, que eu tenho que fazer as coisas da escola. Eu quero botar um sapato. Que sapato? Procura. Olha, calça-se verdinho. Não, é ruim. É ruim. Porra, vai com essa outra. Bora, rápido. Pega lá. Aqui dali tá todo mordido. Um ratinho chamado. Não é morado. Tá. Tu lavou agora há pouco. Uma vez. Oscar, Oscar. Tu quer calçar calça? Ele gosta dessa sandália. E essa sandália, gente. Todo mundo tira a chave agora nele. Trancou, tirou a chave. Porque tem um perigo. Já vai? Vamos embora. Vou desligar aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Oi, gente. Trazendo vocês aqui pertinho. Olha, já tô passando. Tô fazendo a preparação. No caso, eu passei só o corretivo. Aqui. Vou espalhando com a esponjinha. Gente, tô tão agoniada. Tem que ter tempo. Tem que ter bastante tempo. Mas eu não estou tendo esse tempo todo, não. Então, nem eu não passei prime. Eu passei só um soro fisiológico. Não vai servir como prime. No banheiro, que ele é geladinho. Eu pego e vou lá pro banheiro. Aí eu passo. São as gotinhas. É o que eu faço durante a noite. Antes de dormir. Pra hidratar a pele. Então, devido aos poros. Aí eu faço isso. Com ele bem geladinho. O soro fisiológico. Uma dica aí pra vocês. Então, só passei ele. Vou ver se tá aqui certinho. Passei um pouco de... Agora eu vou passar um lápis. Que é o delineador. E o rímel. Bem fraquinho. Um pouquinho só. Só uma pitada de blanche. E de iluminador. Tá aumentando as coisas, né? Dá mais pouquinho. Gente, passei um susto agora há pouco. Vou deixar aí. Gente, meu filho se trancou no banheiro. Fui ele brincando. Foi lá pro banheiro. Ele começou a me chamar. Eu fui lá e trancado. Aí ele pegou a chave. E jogou por debaixo da porta. Pra eu pegar e destrancar. Eu digo, meu filho aqui não abre por fora. Só abre por dentro. Devolvi a chave. Até que ele conseguiu com muita luta. Conseguiu abrir. Gente, ô glória. Não teria que arrebentar a porta. Aí ele ficou todo assustado. Aí eu levei ele pra casa da minha mãe. Porque eu já ia levar mesmo, né? Que é pra gravar esse vídeo pra escola. Senão não tem como. Porque ele fica gritando. Aí não pode ter barulho, né? Pronto. Vou terminar aqui. E é porque eu lembro, gente. Foi um descuido nosso. Porque eu lembro que eu falava assim com o meu esposo. Ele também falava pra mim. Só a Zélia. Ele falava assim. Quando o André estiver caminhando, já pegando as coisas, assim, pegando chave. A gente tem que pegar e tirar essa chave do banheiro. Só que a gente não lembrou de fazer isso. Gente, já volto. Olha só. Terminei aqui. Agora eu vou usar. Isso aqui, gente. Ele dá no fundo também. Olha. Spray pro produto. Uso antes e depois. Não usei antes. Então eu vou usar depois pra finalizar. Que gostoso. Pronto. Agora eu vou deixar secar. E vou só dar um jeitinho no cabelo, tá? Pronto, gente. Olha só. Como o batom não fica muito forte. E na tela ele sai mais fraquinho. E eu passo mais fraco também. E só isso. Secou. Aqui eu prendi com a xuxa mesmo, tá? Vai ficar desse jeitinho. Tem que ficar tomando cuidado só com a blusa. Pra não ficar muito amarrotada na hora. Ah. Olha que tá. Deixa eu abrir aqui. Aqui tá um banquinho. Agora eu vou botar uma garrafa de água aqui. Pra eu beber, né? Quando sentir sede. Molhar a garganta, né? Nem sentir sede. Molhar a garganta. Aqui tá o tripé. Esse aqui, gente. Eu tenho um vídeo. Deixar na descrição desse vídeo. O link, né? Do vídeo mostrando. Meu e meu irmão mostrando. Fazendo a resenha. Mesmo desse tripé. Muito bom. Tô com ele até hoje. Baixei ele. Ele é bem altão. Bem grande. Mas eu baixei um pouquinho pra ficar certo com a cadeirinha ali, tá? Só fechar a porta. Se tá ela metida na tomada. Eu vou usar assim o ring light. Então vamos pra gravação. Agora, gente, que eu vou começar a gravação aqui pras aulas. Como vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Chegando! Vamos para a nossa aula de hoje? Então, eu sou a professora Rosélia Carvalho. Professora de história. Para ministrar um conteúdo aqui pra vocês. Então, eles foram capturados. Trazidos para o Brasil de forma involuntária. Para praticar aqui trabalhos forçados. Trabalhos escravos. Tinha também aquelas cidades com aqueles povos. Que eles continuavam sendo politeístas. Ou seja, como você já sabe. Politeístas são aquelas pessoas que cultuam. Que adoram deuses. Pronto, gente. Eu acabei agora. Agora, já são... Nem sei que hora é. Deixa eu deixar aqui. Nem sei, gente. Mas deve ser umas 5 horas da tarde. 17 horas. Acabei agora de gravar o vídeo pros meninos. Pros alunos. Voltando 100% presencial. Mas, mesmo assim, temos no site também. Que é fazer a manutenção. Agora, eu vou tomar um banho. Vou remover essa make. É isso. Deixa eu ver aqui no banheiro. Tô com fome. Tô com fome. Então, pra remover, vamos logo aqui. Olha, gente. Olha a gotinha que tem. Eu trouxe pra cá, galerinha. Que é de meu filho. Ó, como é que eu ando usando o algodão? Então, vou usar. Esses aqui são bons. Se você desenrola e dá bastante. Vou usar essa água micelada, avó, que já tá acabando. Depois, vou vir. Gente, eu tô com esse sabonete aqui agora, gente. Da clisquinho. É o azulzinho, pessoal. Ele é pra fazer a limpeza. Pra cravos, pra espinhas também. Vou lavar com ele. Não vou molhar cabelo. Vou só prender aqui. Os brincos eu vou deixar. Vou ficar usando eles aqui. Trocar sua roupa, tomar banho, trocar de roupa. Ah, tem esse removedor aqui. Mas eu vou usar água micelada. Não vou usar esse aqui hoje, não. Temos esse aqui, galera. Esse aqui é o removedor. Pra área dos olhos. Tomar um banho. E vou usar sabonete. Líquido íntimo. Tá pra acabar. É isso. Então, é isso, gente. Vamos lá pro banho. Depois gravo mais pra vocês. Foi. Tomei um banho. Tô de toalha. Agora vou vestir aqui meu vestidinho. Que eu já estava usando ele antes. Vestir aqui. Esse vestido. Vestir aqui meu vestidinho. Já tirei a xuxa que tava no cabelo. E coloquei a piranha. O brinco eu vou deixar. O esmalte, gente. Tá bem feio. Mas eu vou retirar só à noite. Vou remover e vou colocar outro esmalte. Batom não saiu tudo, gente. Ele é mate. Esse é vermelho. Aí eu botei um pouco de orquídea por cima. Batom orquídea. Então é isso, gente. Vou buscar meu filho na casa de minha mãe. Não merendei nada. Vou merendar lá. Voltando, pessoal. Aqui já é pela manhã. No dia seguinte. Como eu falei pra vocês. Que ontem à noite eu iria trocar o esmalte. Olha. Eu disse que ia trocar o esmalte. Olha. Troquei. Então. Troquei o esmalte. Botei vermelho. Botei esse brinquinho aqui vermelho. Aí eu voltei aqui pra poder me despedir de vocês. E eu fui por causa de minha mãe. Lanchei. Como eu falei. Merendei. Voltei. Editei o vídeo. E hoje o vídeo já tá lá no canal para os alunos. Que eles vão ter acesso. No caso. Amanhã. Amanhã ele vai ter acesso ao vídeo. Tá só programado. Que nós deixamos programado. Tá? Então. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah. Me sigam no Instagram. Arroba. Roselia.rc. Tá bom, pessoal? E aqui. Se inscreva no canal. Roselia Carvalho. Ative o sininho. Deixe o like pra gente. Tá bom, pessoal? Então. Até o próximo vlog, pessoal. Fiquem todos com Deus. E que assim seja. Tchau, pessoal.